Vamos lá para o São Francisco, na minha casa agora, onde eu estava comendo. E hoje tem um quadro na minha casa agora, com muitos prêmios da Lode Variedade Samo 91, Márcia. E eu estou aqui no Primos da Ilha, no bairro do São Francisco, na zona sul de Manaus. Hoje é o dia do Boi Brilhante! E o Leonardo dos Anjos, que é o apresentador, está aqui. Muita emoção para esse final de semana, hein? É, muita emoção. O Boi Bombar Brilhante está preparado para amanhã, no dia 2, fazer um verdadeiro espetáculo aqui no Centro Cultural Póvios da Amazônia. E você é o nosso convidado. A partir das 23 horas, pode esperar um verdadeiro espetáculo do nosso Boi Bombar Brilhante. E o Luciano Brasil aqui, está preparando muitas novidades aí. Com certeza, muitas novidades. Ontem o nosso ensaio técnico só veio para brilhantar, acertamos todos os detalhes. A voz está preparada, nós estamos com um time maravilhoso. Esse ano, o time de itens do Boi Brilhante, ele está fortalecido. E com certeza, amanhã, a partir das 23 horas, lá no Póvios da Amazônia, nós estaremos fazendo um grande espetáculo. Tá certo! E aí o povo está aí. Eu vou fazer o seguinte, continuem aqui nessa festa. Daqui a pouco ele vai cantar, porque eu vou entregar os prêmios da Loja Variedade Salmo 91. Olha, são oito lojas espalhadas na cidade de Manaus, onde você encontra de tudo para a sua casa em um só lugar. Eu estou aqui no bairro do São Francisco, né? Onde tem os prêmios da Loja Variedade Salmo 91, no quadro, na minha casa agora, na rua Claudêncio Ramos, viu? Essa rua é Claudêncio Ramos. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Qual o seu nome? Nathanael. Nathanael, tudo bem? Tudo bem. Qual o seu nome? Ednelma. Ednelma, e o nome dos curuminhos? É o João e o Lohan. Tá certo! É telespectadora, está assistindo, é claro, o programa da comunidade. Gosta da Márcia? Sim, senhor. Manda beijo para ela. Beijo, Márcia. É Ednelma. Tá certo, tem um negócio aqui, né? Você fez um peixinho assado. Ah, que peixe é esse, gente? Que peixe é esse aqui? Hã? Qual é esse peixe? Mas, eu não sei esse peixe. Qual é esse peixe aqui? Qual é esse peixe? Qual é esse peixe? Jaraqui. Jaraqui? É isso? Não é Jaraqui, não. Não é Jaraqui? Tá bom, depois vocês decidem. Tem um peixe feijãozinho. Ah, e tem um feijãozinho com um osso, hum, uma farinha maravilhosa. Minha querida telespectadora do programa da comunidade, eu quero saber o seguinte... É, tua mãe tá no ar, tua mãe tá na TV. Seguinte, nós temos o quadro do menu saudável, é de sabor natural, é uma delícia. E eu quero saber qual é o nome... Hã? Bolo de cenoura. Eu perguntei qual é o nome da receita de hoje? Bolo de cenoura. Será? Sim, senhor. Será? É, sim. Ganhou! Ganhou aqui o prêmio da Lá de Baridade do Salmo 91. Curumi, tá feliz? Muito, eu tô feliz, bota. Quer mandar beijo pra quem? Pra Márcio, pra minha família, pros meus filhos. É praticamente a Elia e a Lohana que não estão aqui. Então pronto, obrigado, viu? Mora muito tempo aqui no bairro? Sim, senhor. Tá certo, um beijo, tá minha amiga? Obrigado pela audiência, pela participação, é por ali. Olha só, gente, outra casa de telespectador aqui do programa da comunidade. Olha aí, ó, Fly, Fly. Aqui, ó, Fly, Fly. Aqui, ó, Fly, Fly. É, o Fly é o rei dos gatos. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Qual o seu nome? Socorro. Tudo lá, socorro. E essa aqui, qual o seu nome? Vanusa. Hã? Vanusa. Vanusa. E ali é? Maria da Conceição. E ali é o vizinho? Vizinho. Tá certo. Telespectadora do programa da comunidade está assistindo o programa. Mora quanto tempo aqui no bairro? Ixi, já tem mais de 50 anos eu achei aqui nesse bairro. Tem filhos? Tenho um. Esses outros aqui já são neto dela. Ah, o neto dela. É. Tua irmã é? É minha irmã. Ah, tá certo. Parece, é gêmeos? Não. Não, mas parece muito. Parece muito. Será que cai? Não, não cai. Será que cai? Nós dois? Não. Eu não tô pesado, não tô gordo. Alô, Bruno, Fonseca. É o seguinte, senta a mulher também, se cair os três vai ser boa a audiência. Vai cair todo mundo. É. Minha amiga, é o seguinte, valendo o prêmio da loja, vamos se balançar. Valendo o prêmio da loja, variedade, acho que vai cair. Valendo o prêmio da loja, variedade, Salmo 91. É o seguinte, nós temos um menu saudável com a Ed Sabor Natural, que é uma delícia. Alô, Ed, me convida que eu vou aí. Qual é o nome da receita? Bolo de cenoura. Será? Será que é bolo de cenoura? Bolo de cenoura. Vai, favor. Vou. Ganhou! Aí, ganhou o seu prêmio aqui da loja, variedade, Salmo 91. Obrigado, tá bom, amiga? Obrigada. Quem manda beijo pra quem? É Márcia, né? Isso. Pra Márcia, pra vocês. Muito obrigado pela presença. Boca de sacola. Boca de sacola. Boca de sacola. Arrasou, bonita. Com todo respeito. Tá com multidão ainda. Mãe de multidões. Manda beijo. Mãe de multidões. Tá grávida ela. É? É. De gêmeos. Com certeza. Todo ano ela tem um. Vamos, gente. É o seguinte. Eu vou voltar aqui no Primos da Ilha, nessa escola de samba daqui. Eu estou aqui no São Francisco, na zona sul de Manaus. Alô, Bachil. Vem comigo. Que eu vou encerrar aqui com um boi brilhante. Olha só que maravilha. Então, vem comigo. Vem comigo. É o seguinte, gente. O Luciano Brasil vai cantar pra gente que o boi brilhante se apresenta amanhã. Amanhã. A partir de que horas? A partir das 23 horas. E você é o nosso convidado especial. Pode vir que o campeão voltou. Tá certo. E aqui nós temos o... Pajé. O Pajé. O Alessandro. Muitas emoções, Pajé. Muitas, muitas. Muitas surpresas teremos, hein. Vamos lá. 23 horas amanhã. Brilhão e boi brilhante. Tá certo. Qual teu nome? Luan. E o teu nome? Alfredo. Então, pronto. Vamos ver o seguinte. Nós vamos pro intervalo comercial, mas ao som de Luciano Brasil, diretamente aqui do boi brilhante. É contigo, meu amigo. Intervalo comercial. Bate palmas pro meu boi. 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 O voo, o meu tambor. E o berrete vem anunciar. Um show de raça, emoção e delírio. A joia rara que acabou de chegar. O foo, o meu tambor. E o berrete vem anunciar. Um show de raça, emoção e delírio. E a joia rara que acabou de chegar.